A Web Cidade se encontra aqui com o classificado da Guarda Municipal que eles estão reclamando que a Prefeitura gasta gastam as quantias em empresas terceirizadas na área de segurança que no cálculo deles dá para eles chamarem alguns classificados. Eu queria, companheira Edgar, que você relatasse aí para nós aí. O que nós estamos vindo aqui nas audiências públicas que está tendo em toda a Terezina é esclarecer para a população o serviço da Guarda, o que deve ser feito, como deve ser feito e esclarecer que a Prefeitura continua pagando a empresa terceirizada para fazer o serviço que é por lei da Guarda Municipal. E aí a gente fica naquela, o prefeito não chama, quer fazer um novo concurso e podendo chamar pessoas que estão classificáveis no concurso e fica pagando a empresa terceirizada. Essa é a nossa principal reivindicação. E também a reivindicação outra é sobre a Lei 13.022 que dá as especificações da Guarda Municipal que também não é respeitada aqui em Terezina e foi baseado concurso por essa lei.